Bom dia, vou pescar o Ashken aqui na barragem da Raiva, que se situa a Jusante da barragem da Agueira. Vou pescar com uma caranga da savage que imita uma pequena carpa, a 3D Crucian Carp. Nesta barragem, a pesca de margem é inviável. As margens estão cheias de vegetação e os acessos são muito raros. Está um dia típico de verão, com temperatura de 24 graus, vento fraco e água a 24.5 graus à superfície. As condições são boas, vamos ver o que dá. Aí está, primeiro toque e ferragem. É um Ashken, parece um jeitoso. Então, vamos ver o que dá. Um Ashken bonito, com um aspecto muito saudável. Tchau. Mais um ataque bastante forte. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.